Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos à correção das atividades do livro. Bom, vamos corrigir aí nas páginas 90 e também 91. Vamos lá. Na número 1 está assim, né? Com a ajuda do seu professor, eu faço uma pesquisa sobre cada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Registro informações sobre a história, a construção, o motivo por terem sido construídos ou até outros esclarecimentos que você achar interessante, tá? Para ajudar nessa atividade, tem aí a lista das maravilhas do mundo antigo. Então, no livro, se vocês forem perceber, não tem linhas para vocês escreverem isso. Peço a vocês para que vocês escrevam no caderno, tá? Então, vão lá, pegam o caderno, se organizem aí e vamos fazer a correção, tá bom? Nas pirâmides de Gizé, elas são localizadas aí na necrópole de Gizé, tá? São túmulos de pedra construídos durante o período antigo, próximo à cidade do Cairo, no Egito, tá? Foram erguidos aí para abrigar os corpos de reis do Egito antigo, no caso, os faraós. Ainda que sejam 123 pirâmides construídas, três delas merecem bastante destaque, que é as três que estão aí na imagem, né? Junto a essas outras três pequenininhas, mas as que dão mais destaque são a Cheops, Kefric e Mikerinos, tá? Além das pirâmides, a esfíndia de Gizé também faz parte da necrópole. É uma representação aí gigante de um ser com corpo de leão e uma cabeça humana com turbante real. Está voltada para o sentido do sol nascente. Dentre as sete maravilhas do mundo antigo, somente as pirâmides sobreviveram aí com o passar do tempo, tá? Elas ainda estão lá na necrópole de Gizé, tá? Farol de Alexandria. Construído pelo arquiteto grego Sostrato de Sinedo, por volta de 250 a.C., O Farol de Alexandria está localizado na Ilha de Faro, em Alexandria, no Egito. Feito de mármore, possui cerca de 150 metros de altura e servia aí de auxílio para as embarcações. O Templo de Diana, tá? Também conhecido como Templo de Artemis, em Efésio, tá? Atual Turquia. É considerado o maior templo da Antiguidade. E esse templo, majestoso, ele foi erigido aí no ano de 550 a.C., em nome da deusa romana da Lua, da Caça e da Caixirade de Ana, deusa grega Artemis. No entanto, ele foi destruído em 356 a.C., por aerostrato, que tinha o objetivo de ser lembrado com o incêndio aí do templo. Com 91 metros de comprimento, por 45 metros de largura, aproximadamente, ele foi construído em mármore. A estátua de Zeus. Bom, durante o período da Grécia Antiga, foi erigida em uma estátua na cidade de Olímpia para o senhor dos deuses e dos homens que habitavam o Monte Olimpo, Zeus. Construída pelo escultor grego Fides, por volta de 430 a.C., a estátua do Templo de Zeus possuía cerca de 15 metros de altura, sendo formada por materiais nobres, como ao ouro, marfim e mármore. A estátua de Zeus foi considerada o monumento mais belo, perfeito e também mais importante para os gregos na Antiguidade. Ela foi destruída após um terremoto que ocorreu supostamente no século XIII. Aí, ao lado, vocês conseguem até ver essa dimensão da estátua de Zeus com relação às pessoas que estão à volta deles, tá? Aqui, ó. As pessoas aqui e olha a dimensão que é essa estátua de Zeus. Bom, os Jardins Suspensos da Babilônia. Reunião de alguns montes artificiais construídos na cidade de Babilônia, atual Iraque, à margem do rio Eufrates, em pedido do rei Nabucodonosor II, que governou entre 605 e 562 a.C., e que supostamente o construiu para uma mulher amada. Reza a lenda que sua mulher, nascida em terras montuosas, sentia muita saudade de casa e do relevo montuoso. Até hoje não foi comprovada a sua existência. Alguns historiadores acreditam que se trazem de um local mítico, o qual fora mencionado em alguns textos antigos. Os Jardins Suspensos da Babilônia são descritos como um palácio, com grandes terraços e com um belo jardim oriental formado por fontes e diversas plantas. Colosso de Rote. Bom, é uma imensa estátua do Deus grego do Sol, Hélio, construído entre 292 a.C. e 280 a.C. pelo escultor grego Cáries de Linus, na Ásia Menor, mais precisamente na ilha de Rote, no mar Egeu. A estátua foi feita de bronze, possuía cerca de 30 metros de altura e pesava 70 toneladas. Estava posicionada na entrada do porto e, portanto, quem entrava na cidade via a sua imponente figura. A estátua tinha uma perna posicionada em cada margem e, em sua mão direita, segurava uma tocha para guiar os barcos durante a noite. Foi destruída por um terremoto que atingiu o local, tendo sobrevivido cerca de meio século. Mausoleu de Halicarnasso Bom, grande túmulo reconstruído no ano de 353 antes de Cristo para o rei persa chamado Mausolo. Foi desenhada pelos arquitetos Satiro e Pitch e os escultores Braxin, Escopas de Paros, Leocaris e Timóteo. O mausoleu, com cerca de 45 metros de altura, foi construído em mármore, bronze e ouro na cidade de Halicarnasso, atual Turquia. Atualmente, ele se encontra em ruínas, visto que for afetado por diversos terremotos. Bom, página 91 tem aí alguns exercícios sobre essas esculturas, sobre esses monumentos que vocês viram, tá? Bom, número 2 está assim. Vocês já tinham ouvido falar sobre algumas dessas obras? Quais? Bom, a resposta é pessoal, tá? Como sugestão aí, eu botei só para vocês tentarem lembrar se em algum momento vocês já viram em fotos na internet, em alguns filmes, ou até mesmo em alguns vídeos no YouTube. assim vai ficar bem mais fácil vocês responderem essa questão, tá? Número 3. Qual obra chamou mais a sua atenção? Justifique a sua escolha. Bom, essa é uma resposta também pessoal, mas como sugestão eu botei para vocês pensarem no que mais você admirou com relação aos detalhes. Assim, você vai saber. Se você gostou de algum detalhe, você vai saber qual aí, qual obra que mais chamou a sua atenção e você vai conseguir responder essa questão, tá? Continuando aí, na número 4, tá assim, o que você acha das maravilhas do mundo antigo? Considera que alguma obra poderia ter sido escolhida? Justifique. Bom, também é uma resposta pessoal, mas como sugestão, tá? Só sugestão, não é sugestão de resposta, é sugestão do que vocês podem pensar, tá? Para poder responder. Tá assim, pense no que você ouviu falar sobre essas maravilhas e responda o que você acha. Sobre alguma outra obra que poderia ter sido escolhida, pensa em algumas construções bem antigas, como o Stonehenge, tá? Que são essas pedras aí, misteriosas, que ninguém sabe como é que essas pedras foram colocadas, tá? Também tem a Ira de Páscoa, que é também muito antigo, e tem o Teatro de Epidauro, tá? Essas são coisas que vocês podem pensar e colocar como sugestão aí do que poderia ter sido escolhido aí nessas maravilhas, tá? Número 5, você acha que conhecendo as maravilhas do mundo é possível compreender um pouco da sociedade que a criou? Bom, essa é uma resposta pessoal, mas como sugestão de resposta, sim, pois além de compreender, podemos conhecer essas sociedades antigas através da história que foi deixada e é listada aí como essas maravilhas. Bom, pessoal, é isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me perguntar. Tenha o caderno e o livro ao lado para que vocês possam fazer a correção direitinho, tá bom? Então, é isso aí. Beijo para vocês. Até a próxima. Tchau.